Sim, então eu tô muito alegre, contente, graças a Deus E uma coisa que eu vou falar pra meus irmãos, todos que estão aqui Sexta-feira vai ter um culto aí na minha casinha aí de lado, do outro lado Convido meus vizinhos, todos que quiserem ir Sexta-feira à noite, em nome de Jesus, eu quero que todos achem lá, viu? Não vai ter banquetes, mas a vez pode Deus abençoar que nós sejamos muito felizes, em nome de Jesus Então antes de eu abrir meu ambiente, o que eu quero fazer Primeiramente eu quero o culto dentro da minha casinha E eu peço força a Deus, pra Deus me abençoar e todos olhem por mim Pra Deus abrir as portas, que eu acho que Deus abriu minhas portas Porque eu tô me achando, graças a Deus, muito feliz E mais feliz eu acho que Deus vai me fazer aí dentro, em nome de Jesus Então eu falo assim, eu gosto de todo mundo aqui no Bofim, não tenho o que dizer de ninguém Já morei aqui no Bofim também Quando eu vim embora, de onde eu morava, que fiquei viúva Fui aqui em Mairi mesmo, que eu já fiquei viúva E digo uma coisa a vocês, e sai pra São Paulo, eu venho, mas parece que minha terra é Mairi mesmo Não tem ponto de correr não Pra minha terra melhor do que Mairi, não tem duas Graças a mim, me dou pra todo mundo Todo mundo são meus amigos Passo no lugar de Dona Judite, outro passo de Dona Judite E graças a Deus, sou querida de Deus e o mundo Só quem não gosta de mim, é que nem eu digo todo dia Só sou uma pessoa pior do que eu Porque acho que quanto mais os melhores são por aí, é que gostam bem de mim Graças a Deus Então, minhas irmãs, eu digo a vocês Vamos confiar em Deus E vamos ver o que é que Jesus vai preparar de nossa vida daqui pra frente Em nome de Jesus, eu agradeço a recapitulidade em nome de Jesus